Quando a chuva cai, eu me lembro da Bahia Do amor e do carinho, de toda sua magia Quando a chuva cai, eu me lembro da Bahia Do amor e do carinho, de toda sua magia Mas esse tempo, sei que já não volta mais Já é conto do passado, quando ainda era rapaz Quando a chuva cai, eu me lembro da Bahia Do amor e do carinho, de toda sua magia Quando o dia vira noite, na terra dos ancestrais Lembro de todos os santos, da terra dos orixás Quando a chuva cai, eu me lembro da Bahia Do amor e do carinho, de toda sua magia Terra de Santo Amaro, terra de Nossa Senhora Terra do meu amor, que só ficou na memória Quando a chuva cai, eu me lembro da Bahia Do amor e do carinho, de toda sua magia Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos bater o bandeira, gogoa, tabaca e também é legal Meu amor, tá me chamando, mas não posso ir pra lá Capoeira é o meu primeiro amor Camarada, eu vou é jogar Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos bater o bandeira, gogoa, tabaca e também é legal Na roda de capoeira Precisa ter bom astral Aprender meia lua, armada, cabeçada Angola e também regional Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos bater o bandeira, gogoa, tabaca e também é legal Capoeira me chama Eu vou jogar Lá na praia, na ribeira Eu não sou brincadeira, capoeira, posso cantar Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos bater o bandeira, gogoa, tabaca e também é legal Quando a chuva cai, me faz lembrar Do meu rei, zumbi, quilombo dos palmares e canga, zumba Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos bater o bandeira, gogoa, tabaca e também é legal Noite de lua, noite de lua cheia Noite de lua cheia, lembro da Bahia Dendeia, carajé, água de coco e a mãe, menininha Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos bater o bandeira, gogoa, tabaca e também é legal Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos bater o bandeira, gogoa, tabaca e também é legal Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos tocar birimbau Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos jogar capoeira, meu irmão Vamos jogar capoeira, meu irmão